A obesidade é acompanhada por diversas complicações, como a existência à insulina, intolerância à glicose e aumento da produção de espécies reativas de oxigênio e de produtos finais de glicação avançada, o ZEIS, além de ser um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 2. Ciomatra brasiliense é uma planta nativa do Brasil utilizada popularmente para controle dos sintomas do diabetes. Estudos demonstraram sua atividade antidiabética em vivo e sua capacidade em atenuar o estresse glicoxidativo in vitro. Em um estudo anterior, observamos que o tratamento de animais obesos com ciomatra por 7 semanas promoveu diminuição no ganho de peso corporal, melhorias na sensibilidade à insulina e tolerância à glicose e no plasma, aumento do potencial antioxidante e diminuição nos níveis de AIDS. Esses achados justificam a continuidade dos estudos acerca do potencial farmacológico de ciomatra na proteção contra o estresse glicoxidativo, com foco em tecidos importantes relacionados ao estabelecimento das complicações da obesidade e do diabetes. Nosso objetivo foi investigar se o tratamento com o extrato do caule de ciomatra atenuaria o desenvolvimento do estresse glicoxidativo em fígado e rim de camundongos submetidos ao modelo de obesidade e intolerância à glicose. Para isso, nós induzimos a obesidade em camundongos através da oferta por 14 semanas de dieta hiperlipídica. A partir da sétima semana, parte dos animais de HL foi tratada com ciomatra nas doses de 125 e 250 mg por quilo. Após a eutanase, fígado e rim foram removidos para análise de erros fluorescentes, níveis de tibars e atividade das enzimas antioxidantes, superóxido de desmutase, catalase e glutatiana peroxidase. Como resultado, nós observamos que animais alimentados com dieta HL apresentaram o estabelecimento do estresse glicoxidativo, tanto no fígado quanto no rim, onde observamos maiores níveis de ages e tibars e diminuição na atividade das enzimas soja e cátio em fígado e soja e cátio e GPX em rim. Por outro lado, animais alimentados com dieta HL que foram tratados com ciomatra apresentaram atenuação no estresse glicoxidativo, com diminuição nos níveis de ages e tibars em ambos os órgãos e aumentam a atividade das enzimas soja e cátio e GPX em rim para ambas as doses e cátio e GPX para fígado na maior dose. Concluímos que o tratamento com o extrato do cálice e ciomatra foi capaz de atenuar o estresse glicoxidativo em fígado e rim de animais submetidos ao modelo de obesidade e intolerância à glicose, surgindo como uma opção interessante para terapias complementares para a atenuação das complicações da obesidade e do diabetes relacionadas ao estresse glicoxidativo.